Oi gente, eu sou a Mari do Cana Maria Receitas. Hoje eu vou preparar um lanchinho bem fácil. Eu tenho aqui 225 gramas de milho, uma pitadinha de sal, um ovo, 4 colheres de sopa de leite, você coloca o desnatado, eu tô colocando, eu não tenho desnatado, tô usando de vaca, o tradicional mesmo. E 2 colheres de sopa de farinha de milho. Vamos bater tudo isso aqui. Então gente, já bati, eu vou despejar aqui na tigela, aí coloca uma colher de sopa de chia, vamos misturar. Agora você pega a frigideira, coloca um pouquinho de azeite, de oliva. Minha frigideira já tá untada, como vocês viram, eu vou colocar aqui ó, uma porçãozinha. Se você tem aquelas, aquelas conchinhas pequenas, é bom na conchinha, mas eu não tenho. Vou dar uma espalhada, vou tampar e vou esperar cozinhar, depois eu vou virar pra assar o outro lado. Então gente, ó, agora vamos virar pra dourar o outro lado, isso aqui. Se coloca um pouquinho de queijo, mussarela. O meu não é light, eu dei referência ao light, aqui na minha região eu não encontro, é muito difícil. Aí você coloca aqui uma rodelazinha de tomate, deixa demorar só um pouquinho pra dar o outro lado. E assim eu vou fazendo com todos, depois eu mostro. Então gente, nossos lanchinhos estão prontinhos. Deixa eu colocar um aqui no pratinho, pra cortar pra vocês verem. Olha só que maravilha. Olha só. Ah, Maria, a minha massa ficou meia dura. Não tem problema, acrescente mais um pouquinho de leite. Olha só. Olha só que seu lanchinho, ó. Faça na sua casa. Experimente. Você não vai se arrepender. Aquele que ainda não é inscrito no canal, procure se inscrever. Se assim o Senhor Jesus tocar no coração de vocês. E compartilhe. E eu agradeço a Deus por tudo. Santo Deus diz a abençoe a cada um de vocês. E eu agradeço a vocês.